Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de número 186. Nessa aula eu vou estar passando para vocês umas dicas que o pessoal sempre pergunta como carregar o módulo para trabalhar com renderização e como aplicar o material em uma peça. Então eu vou estar passando para vocês de uma maneira bem simples para que vocês comecem a praticar sem muita dúvida. Então vamos lá, primeiro passo, suplementos do Solidworks. Vou carregar aqui o PhotoView 360. Automaticamente a barra ferramenta de renderização irá aparecer. Ou por ferramentas, suplementos, PhotoView já acionou também. E a barra de ferramenta de renderização já está ali. Certo, olha aqui, editar cena, editar aparência, editar decalque, visualização integrada. Tem todos esses itens aqui a ser trabalhados. Tá, nós vamos ver só alguns para que vocês possam estar praticando. Então vamos lá. Agora vem aqui em aparência, cenas e decalque. Então no aparência vai estar fechado. Vocês podem ver que vocês vão ter os materiais, ó, plástico, alto brilho, médio brilho e assim por diante. Metal, pintado, borracha, vidro, luzes, tecidos, tá vendo? Madeira e diversas opções. Nós vamos estar trabalhando aqui com metal. Então vamos pegar o aço. Quais as formas que você tem de aplicar esse material? Como é uma peça só, posso dar dois cliques aqui, ó. A peça já sumiu o material. Ok? Ou também você pode arrastar até a peça e soltar. Também é uma opção. Mas tudo bem. Então automaticamente nós jogamos o material aço escovado. Na peça. Então agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu vou usar o item janela de visualização. Eu não vou adicionar câmera, nada, nada. Eu vou continuar sem câmera e sem perspectiva. Tá, eu peguei a janela de visualização. Vamos estar aguardando. Ele só vai mostrar realmente a janela de renderização. Né, tipo um preview. Vamos esperar um pouquinho. Olha aí. Tá. Só, só. Eu já mexi no mouse e já alterei ali a condição da janela. Mas aqui, ó. Tem região de renderização. Então você pode selecionar a área que você quer renderizar. Como poderia ser também só essa parte. Você poderia estar selecionando só esse trecho pra renderizar. Ou vamos aproveitar mais uma área de renderização aqui, ó. Pegar bem no limite aqui. Pra estar aproveitando essa área de iluminação. De renderização. Vamos dar uma... Uma... Renderizada final. Vamos lá pra ver o resultado dessa renderização. Tô fazendo de uma maneira que vocês consigam dar uma visualizada rápida. Pra vocês estarem brincando com essa questão de renderização. Essa questão de aplicação de materiais. É uma coisa pra ir praticando. Porque se eu for... Passar tudo... Aí... É uma coisa bem... Bem... Massacrante. Né. Isso aí... Eu coloco... Também tô com os planos de um DVD. Só dessa área... Da parte de renderização. Mas ainda não acabei nem o de simulação. E nem o... O... Flow Simulation. Então... Tá fora dos planos agora. Também lembrando, né pessoal. Tá à disposição de vocês os cursos... Atuais. Que saiu básico, intermediário, tubulações, montagem, chapas metálicas, estruturas metálicas. Vocês também podem estar adquirindo aí. Pra poder já estar desenvolvendo essa... Essa parte de vocês no Solidworks. E tá avançando cada vez mais. Olha lá. Estão acompanhando lá na... Na tela. Da renderização. Eu vou aguardar junto com vocês aqui. Eu não vou interromper pra... O vídeo, olha lá. Tá vendo? Agora vai... Parte a parte. É um processo meio lento. Mas é bom só pra vocês darem uma olhada... O passo a passo dele. Olha aí. Concluindo. Tá já no finzinho. Agora... Olha lá. Tá concluindo. Concluiu. Com o rollerzinho do mouse... Puxa essa imagem. Olha aí, ó. Ó. O material aplicado. Ficou bem interessante. O que que você faz? Vem aqui em salvar imagem. Salvei como eixo. Vou substituir. Tá guardada aí a sua imagem. Essas aqui, ó. Foram imagens que eu criei. Renderizações que eu já havia feito. Mas é com vidro. Com aço novamente. Com bronze. Olha aí. Lógico. Efeito de iluminação, né? Olha essa aqui. Com plástico. Com plástico também. Fica ótimo. Aqui eram outros... Outros... Modelos, né? Que eu tava... Mexendo. Mexendo. Mas... Resumindo. Seria... Mais ou menos isso aí. Aí você aperta aqui. Acabei aumentando muito a imagem aqui. Aí você aperta aqui o ESC. Sai da tela. Vamos ver lá a janela. Venderização. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu quero mostrar pra vocês que existem outras maneiras, ó. Você vir na peça. Clicar com o botão da direita. Vim aqui. Aparências. Por aqui, ó. Tá vendo o eixo? Você pode tá tirando... Um exemplo, ó. Acabou de tirar o material da peça. Já voltou a cor normal. E tá vindo aqui. E você pode aplicar também. Olha lá. Aparência, cor. Color, né? Você pode vir aqui, ó. Escolher uma cor. Ajustar aqui dentro dos parâmetros que você quer. Essa parte avançada aqui, ó. Onde entra a parte de mapeamento de material, acabamento de superfície. Iluminação. Tem tudo isso aqui. Certo? E... Deixa eu pôr uma cor um pouquinho melhor aqui. Clica em cima. E altera a cor. Pronto. Então, aqui, inicialmente, seria a parte básica pra você tá aplicando, carregando o módulo de renderização, né? O Photo View 360 e começar a trabalhar com o material. Aqui, ó. Editar aparência. Como a gente já tinha feito agora, anteriormente. Editar cena. Olha lá. A janela de renderização. E outros detalhes mais. Olha aqui a central de cena. Olha lá. Tem bastante coisa aqui, ó. Tem bastante coisa aqui, é. É, isso aí é mais pra vocês terem uma ideia. Tem vários itens, assim. Olha lá a nossa peça no chão. Jóia? Então, seria isso, pessoal. Agora, sim. O primeiro plano seria... Pra dar uma conhecida nesse módulo, tá bom? Então, é isso. Se vocês gostaram, dê uma clicadinha no joinha. Ou, se não gostaram, no negativo. E dêem uma olhada no site. Eu vou deixar aqui o link de uma promoção que tá tendo, de seis DVDs. Chapa metálica... Desculpa, básica, intermediário, chapas metálicas, tubulações, estrutura metálica e montagem. Com preço especial aí. Tá bom? Então, um abraço pra vocês e até a próxima.